Olá, que tal, Bebeto? Que sofrência é essa? Parece de madalha mexicana. Sr. Alejandro, o senhor me desculpa. O dia dos namorados me deixa desse jeito assim. Parece o dia dos mortos. O que passa? Sr. Alejandro, a TT terminou comigo. Falou que é pra eu dar linha na pipa. Disse até que é pra eu arrumar outra. Ah, então arruma. Como é que eu vou arrumar outra do nada, assim, no meio do dia dos namorados? É muito fácil, muito fácil. É só você pegar um aplicativo de pegação, botar uma foto muito linda, muito masculina, sem camisa, muito linda. Eu já tenho certeza que vai chover uma gata na sua horta. Não, mas eu não gosto desse negócio, dessas modernidades, não, Sr. Alejandro. E se eu tomar outro fora? Meu coraçãozinho não vai aguentar, não. Tinha que ser ousado, corajoso, que nem eu estou sendo corajoso. Eu vou fazer uma declaração que eu estou querendo fazer há muito tempo. E quem é o seu ortudo, hein? É um amigo de um amigo, de um amigo. Estou sentindo que o senhor está apaixonado, hein? Sim, eu estou enamorado. Eu estou com borboletas de minha barriguita, sarada, com gomitos, sabe? Que eu estou malhando muito na orla. Sim, eu estou nos céus, nas nuvens. Então, já que o senhor está nas nuvens, cuidado para não cair de cara no chão, tá? Eu não vou cair, porque eu estou voando com as borboletas. Deixa eu dar uma olhada nesse aplicativo aqui, que parece que é bom, hein? Por que você não existe nada que quer mais? Por que não deixe aqui o meu coração? Ainda bem que você chegou na minha vida, sabia? Eu tava te esperando há tanto tempo. Que olhar, hein, cara? Que olhar! Nossa! Você tem os olhos do Rodrigo Hilbert. Tem o tanquinho aqui do Léo Santana. E os bíceps de Rafael Zulu. Oi? Para, bobo. Eu adoro bofe com senso de humor, tipo você, sabe? Eu vou ter que te batizar, sabia? Vou ter que te batizar. Vou colocar Ricardo. Em homenagem a Richard Gere. Fofo. Gente, tá na seca mesmo, né? Comprou até brinquedinho. Deixa eu te apresentar. Esse aqui é o Ricardo, o Ricardo Jéssica. Jéssica Ricardo. Além de gato, ele tem um papo ótimo. Claro, né? Só você que fala. Entre esses bois lixo que a gente fica pegando, prefiro muito mais o Ricardo, sabia? Porque além de fofo, ele é fotogênico. Tive uma outra ideia. É, Ferdinando, você pode emprestar o Ricardo pra mim? 10 minutinhos. Tá louca, Jéssica. Fura olho sinistra? Eu, hein? Michael, por exemplo. Te pedi Michael durante sete temporadas e você nunca me emprestou. Sim, mas nesse episódio eu não te pedi nada, cara. Ih, olha o caô ouvindo. Desviei, tá? Você é o maior pedinte do Leblon. Cara, eu tô precisando tirar uma foto com um boy e você sabe que tá difícil demais achar um boy. É, se tá difícil pra mim que sou maravilhosa, imagino pra você que é pão com ovo. Me solidarizei. Me empresta aí o boneco, vai. Tá, assim, digamos que eu te empreste. Aliás, não é boneco, tá? O nome dele é Ricardo, ele é manequim. Digamos que eu te empreste. Foi lembrando o texto. Foi lembrando o texto. Fala lá da frente, Ricardo. É manequim, o nome dele é Ricardo. Deixa eu fazer dessa daqui. Parece o boneco? Não é boneco o nome dele. Tá arrumando desculpa pra ficar esfregando aí no boneco. Digamos que eu te empreste. O que eu ganho em troca? Ah, minha amizade é eterna. Olha que legal. Estou dispensando. Minha gratidão é eterna. Não tenho interesse. Ai, tá bom, Ferdinando. Faça qualquer coisa que você quiser. O que você quer? Então, eu te empresto esse Ricardo aqui se você me emprestar o outro Ricardo. O que é Ricardo? O Torres. Impossível! Ele veio pra cá essa temporada pra me pegar. Ué, mas não pegou até agora, né? Tá dando mole, Jéssica. Ai, tá bom, Ferdinando. Fica com o Thomas, tá? Que é mais um boy list pra sua coleção. Ah, se Thomas é boy list, eu sou o lixão da Mãe Lucinda, tá? Leva o Ricardo, mas cuidado com ele, tá bom? Pega ali por baixo, tem todo um esquema. Eu abro aqui pra você. Rola! Rola, rola, rola! Rola onde? Não me coloque expectativa, não, onde não tem. Maricão, eu fiquei pensando, lembrando na nossa história, na nossa trajetória de vida, e eu decidi fazer uma declaração. Ai, gente, eu não tô conseguindo me concentrar em nada, sabia? Eu ainda tô com o Ricardo na cabeça. Ricardo? Que Ricardo? Quem é Ricardo? Ai, o meu boy manequim. Ai, carajo, como eu vou competir com modelo manequim? Fala, Alejandro, você disse que ia fazer uma declaração, o que que é? Declaração? Eu? É, bonita, você disse que ia fazer uma declaração, então faça. Não, não, era uma declaração de imposto de renda. Olha aqui, eu já falei que na bicha que o meu, eu fico com o artístico, tá? Com a parte criativa, e você com o burocrático, com o administrativo, essas coisas. Sim, claro, por isso eu sou explorado. Ah, é? Não tá gostando? Então se demite, tá bom? Exploradora! Só não me venha com declaração. Ferdinando sai.